Fala meus amigos viciados em motores, hoje nós vamos falar sobre radiadores. Você meu amigo que tem um Jeep adaptado com motor 6 cilindros ou até um V8 que esquenta porque o motor está adaptado, o radiador ainda é original ou que seja mesmo aquele opalão turbinado ou até um golzinho turbinado ou um outro Jeep qualquer ou seja qual for a sua máquina que está trabalhando aquecida, está nervosinha, esquentadinha, hoje eu vou dar boas dicas para vocês do possível problema do seu carro, como pode ser simples de solucioná-lo e como pode ser resolvido, beleza? Para começar a nossa aula eu vou precisar da minha varinha mágica, como vocês sabem que eu adoro fazer um belo troco de mágica. Ah, aqui está ela, vamos começar. Então, como a maioria de vocês sabem, o motor precisa de um sistema de refrigeração, seja ele refrigerado a ar ou por um líquido refrigerante, no caso da maioria dos carros, água. O que acontece? Basicamente vou dar uma aula bem simples, não vou ficar explicando como funciona o radiador. O radiador não é mais que um tocador de calor, vocês podem ver aqui, temos dois modelos, O que acontece? Circula a água aqui dentro, beleza? Essa aqui é a parte da colmeia, que é a parte que troca calor, desce a água aqui no radiador, a água do motor, o motor gera caloria, o motor esquenta a água, a água passa pelo radiador, é esfriada e volta para o motor, beleza? Vamos considerar motores em boas condições, o motor você sabe que não tem dutos de água tupido dentro dele por causa de ferrugem, a bomba d'água está funcionando, beleza? Vamos excluir problemas de motores, estamos falando de radiadores. Sabendo-se que a variante motor não existe, ou seja, o motor está funcionando perfeitamente, ele não está sendo superaquecido por causa do motor, e sim por causa de alguma outra coisa que muitas vezes a pessoa nem sabia o que é. Provavelmente é esse cara aqui ou algo relacionado a ele. O que é muito comum, muito comum mesmo, principalmente em carro antigo, carro adaptável, troca-se o motor e muitas vezes a pessoa não adapta o radiador, a pessoa tem um motor de mais potência e fica com o radiador original. Obviamente esse radiador original não vai ter a capacidade de resfriamento necessária para manter esse novo motor refrigerado. Ou até mesmo um motor original com baixa taxa, por exemplo. Um motor V8, um motor 6 cilindros, qualquer motor que seja, antigamente as taxas eram muito baixas. 7 para 1, 7,5 para 1, 8 para 1, são taxas relativamente baixas comparadas com o que a gente tem hoje. Ou seja, vai gerar muito menos calorias e menos potência. Então, o radiador que provavelmente funcionava o original, se você aumentou a cilindrada do seu motor, aumenta a taxa, você aumentou a taxa, você preparou ele, ele vai gerar mais calorias. Pode ser que o radiador original não pensa refrigerar ele, mesmo sendo o motor original do carro. Ao invés da pessoa ficar com o botão, ele diz, meu, mas eu arrumei o carro, o radiador está limpinho e está esquentando. Provavelmente pode ser que o sistema não está sendo o suficiente para refrigerar o motor. Vamos lá. Motivos que podem fazer com que o carro esquente. Radiador pequeno ou incapaz de refrigerar, às vezes o tamanho do radiador está certo, mas as colmeias, o tipo de colmeia não está sendo o suficiente para refrigerar o motor. Radiador pequeno, tampa do radiador é um defeito simples e pode acontecer muito no carro para ferver, por causa da tampa, uma pecinha barata, pecinha safada e faz ferver. Mangueiras, muitas pessoas não sabem, a parte de baixo do radiador, a mangueira tem que ter uma mola ali, porque senão a mangueira pode acabar encolhendo e retringir o fluxo de água, causar um aquecimento. A mangueira superior não tem necessidade de ter essa mola. Algumas pessoas põem para garantir, porque às vezes pega uma mangueira de qualidade inferior, a mangueira é muito macia. Então, essa tampa aqui tem um mecanismo que eu vou explicar já para frente para vocês. Mangueiras, enfim, a parte de baixo é ideal você ter uma mola por dentro para manter a mangueira sempre firme, porque a parte de baixo costuma encolher. A parte de cima não tem necessidade. Se você puder isolar e evitar mangueiras, é ideal. É uma melhoria que eu gosto de fazer o quanto possível nos carros. Seja meio diferente de medicina, fazer preferencialmente de inox. Ele não racha, ele não trinca, não é que nem a mangueira que vai furar e pode deixar na mão. Mas é lógico que a mangueira novinha não vai dar problema. Mas, se você puder fazer um cano e deixar a mangueira o mais curva possível, só para encaixar no radiador, é melhor ainda. Mas, quem não tiver essa opção, com uma mangueirinha boa, com uma mola, ajuda bem. Radiador furado, é bem comum. Radiador furado. Válvula termostática, pode lembrar que a válvula termostática não faz o carro ferver, beleza? Ela faz o carro ferver se ela estiver trancada. Em hipótese alguma, você deve retirar a válvula do seu carro, beleza? O motor tem uma temperatura ideal para trabalhar. Ele não pode trabalhar nem gelado e nem estourando de quente. Ele tem uma temperatura de trabalho. Todo motor tem sua temperatura de trabalho. O ideal é que o motor trabalhe a maior parte do tempo na temperatura de trabalho. Por que caminhão, táxi, roda 1 milhão de quilômetros, roda 500 mil quilômetros brincando sem fazer motor? Porque são veículos que rodam muito. Normalmente, o profissional, seja caminhoneiro, taxista e etc., costuma fazer manutenção mais em dia. E um caminhão, por exemplo, ele pega estrada, sai de São Paulo e vai para Recife. O caminhão roda praticamente, não sei quantos quilômetros, muitos mil quilômetros. Em regime em rotação de faixa de torque e potência confortável para o motor, o cara não vai, normalmente o cara não vai daqui para lá estrangulando o caminhão. O motor trabalha na temperatura ideal, ou seja, o motor roda muito sem dar problema, sem estragar. Já o carro que você liga, o carro nem esquenta, o carro mais esquenta, o carro está gelado, já sai e o cara sai acelerando, pisando fundo. Vai no mercado ali, compra um pão, vai na padaria, ele já volta e pronto. Já deu uma forçada no motor, que a pior parte do motor é trabalhar frio, a partir da frio é onde o motor mais sofre. Porque ele está trabalhando seco ali, não está na temperatura ideal, o óleo não subiu direito ainda para o motor. Então, trabalhar, eu diria que o motor trabalhar, bom, eu não vou dizer, mas eu diria que talvez o motor trabalhar frio é pior do que trabalhar quente. Lógico que o motor muito quente vai ferver, vai dilatar, vai estourar. Mas o motor trabalhar um pouquinho mais quente do que o ideal, e ele trabalhar gelado, eu deduzo que ele gelado vai ser muito pior do que trabalhar um pouquinho mais quente. Muito quente vai destruir o motor, de certa forma. Mas o ideal é o motor trabalhar na temperatura certa. Como você faz esse controle de temperatura? Volta hemostática e radiador. Como vocês podem ver, esse radiador aqui, ó. Eu mandei aumentar ele, é um radiador que eu tomo lá no molizante. Esse aqui é um radiador de Willis, beleza? É muito comum, em Jeep Willis rural, é extremamente comum, tirarem o motor original daqueles Jeeps, porque são beberrões demais, colocarem motores mais fortes ou até menos potentes, porém mais econômicos. Mas é muito comum colocarem motores mais fortes em Willis e rural. É muito comum. Principalmente de 6 cilindros para cima. 6 cilindros é 8 e tanto, mas 6 cilindros é extremamente comum. E o que o povo mais gosta de fazer, essa adaptação aí, é esse nível de opalo. É um motor bem mais potente que o motor de fábrica e gera muito mais calorias. Mas a frente do Jeep e da Rural são um pouco limitados para um radiador. Então normalmente ele deixa um radiador original, aí o carro fica fervendo. O carro vai fazer trilha, qualquer forçadinha o carro ferva. Por quê? Porque o conjunto está subdimensionado para o motor. Esse radiador aqui que eu fiz, eu mandei trabalhar ele, eu aumentei ele, como vocês podem ver. Ele está um monstro de gigante. Ele está enorme, parecendo um radiador de F1000 ou de caminhão forte. Está bem grande o radiador. É... ventoinha. Eu não vou falar de ventoinha nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande e tem um pouco a mais para falar. Mas em alguns casos, é bom você, motor antigo principalmente que não tinha ventoinha elétrica, o ideal é você fazer ele funcionar o mais próximo do original possível. Ou seja, gerar a potência dele, gerar o torque dele, sem necessidade de você colocar uma ventoinha elétrica para empurrar. Mas em alguns casos, você não consegue. A ventoinha ali, como uma emergência ali, ligar na temperatura certa lá para esfriar o motor, pode ser bem vindo. E em casos que você não consegue, ou para funcionar principalmente porque o carro é adaptado, você não consegue o ângulo da hélice do motor trabalhar alinhado com o radiador para gerar o fluxo necessário, não consegue com um defeitor legal, você acaba tendo que pôr uma mocinha dessa aqui, uma ventoinha elétrica. Mas, por enquanto, nós não vamos falar de ventoinha. Enfim, esse radiador aqui eu mandei aumentar a colmeia dele, tanto para cima quanto para fundo. É bem maior, é uma colmeia muito mais eficiente que a colmeia original e cabe suportar um volume muito maior de água. Além da colmeia, foi feita essa adaptação bem caprichada aqui da ventoinha com o defletor, beleza? Lembrando que ventoinha, por si só, às vezes, vai mais atrapalhado do que ajudar, porque ela vai ficar no caminho e não vai gerar o fluxo necessário e vai atrapalhar a entrada de ar no radiador. Uma ventoinha bem adaptada com o defletor, uma ventoinha que trabalha no meu sentido certo, melhora e melhora muito. Vou falar para vocês dos tipos de colmeias comuns. Aqui é a nossa lousa, está desenhada. Imagina que isso aqui, você está olhando por cima do radiador, beleza? Aqui estão os tubos aqui, você está olhando por cima. É muito comum radiador de carro antigo ser esse tipo de padrão aqui. Duas colmeias com tubos quadrados pequenos. Existem radiadores de três colmeias com tubos também quadrados, porém mais tubos. Existe variação no tamanho desses tubos aqui, beleza? Um detalhe, normalmente esse tipo de colmeia dupla não resfria motores muito nervosos, beleza? Falando de gasolina aqui, costuma esquentar mais. Motores diesel, essas colmeias aqui, dependendo do nível de potência, elas conseguem refrigerar razoável. Só que isso daí vai variar, porque existem diversos tipos de colmeias, diversos, vamos dizer assim, uma é mais deficiente que a outra, isso aí tem que ser analisado caso a caso. Mas é um norte, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está com um radiador desse aqui, duas colmeias. O carro ferve, mesmo com a ventura ligada, não esquenta. Sinal de que o problema é que o radiador não pode não conta. Um upgrade nesse radiador seria bem-vindo. Um de três colmeias, três colmeias com um tipo maior ainda. Outro detalhe, é bem comum. Você olhando de frente o radiador, aqui passam os tubos, certo? É bem comum, esse tipo de colmeia aqui é uma colmeia econômica. As aletas passam reto. Ela tem uma capacidade de refrigeração bem fraquinha, ela é bem inferior. Por favor, radiadores com esse tipo de colmeia, onde as aletas fazem uma espécie de zizade, são bem mais eficientes que esse tipo de colmeia. Existem radiadores que fazem hoje em dia de alumínio. O alumínio por si só, ele tem maior capacidade de refrigeração do que o tradicional cobre ou latão. Eu não sei o material exato dos radiadores convencionais. Você tem uma liga de cobre, latão ou algo do tipo. O alumínio por si, ele é mais eficiente. Porém, não é todo o radiador de alumínio que vai ser mais eficiente que um radiador tradicional. Por quê? Porque tem um detalhe todo. Não é só o tipo de colmeia, o tamanho do radiador. Não adianta se for um radiador de alumínio pequeno com o motor e ele não vai dar conta do mesmo jeito. Aí você pode falar, porra, radiador de alumínio, comprei e não resolvi o problema. Porque pode ser que o radiador de alumínio esteja subdimensionável. Ou até mesmo mal construído. Além disso, há vários modelos de colmeia que você consegue melhorar em muita eficiência do radiador. Beleza? Esse é um detalhe. Você que tem, e eu acredito que vai ter bastante gente que vai assistir esse vídeo e vai comentar. O programa em radiadores é extremamente comum. E isso aí eu não consigo a solução para vocês. Às vezes só uma questão de ajustar o seu radiador resolve o seu problema. Beleza? Se você que está assistindo e tiver esse problema aqui. Se o seu radiador for de Willys e tiver com um motor mais forte. Não adianta que se ele estiver original, provavelmente ele não vai aguentar. Beleza? Esses radiadores aqui, como vocês podem ver, são novos. Só aproveitou as caixas. A colmeia aqui é toda nova. Uma colmeia melhor, mais eficiente. Esse aqui nem tanto. Esse aqui já tinha uma colmeia muito boa. Esse tipo de radiador aqui. Eu só troquei e coloquei uma colmeia nova aqui. Foi mandado fazer o serviço para recuperar o radiador. Só aproveitou as caixas. Esse aqui não. Foi colocado um colmeia maior. Com maior número de tubos. Uma colmeia mais eficiente. E a adaptação da ventrinha aqui. Beleza? Como funciona isso aqui? Aqui trabalha com volume de água. Certo? O motor esquenta. Essa água expande e diminui aqui. Essa tampa tem uma mola que eu desenhei aqui. Que tem uma certa carga. Ela segura até determinado valor de pressão. Quando se estapular esse valor de pressão, para não estourar o sistema, a válvula abre e escapa a pressão por aqui. E quando a pressão diminui, ela tem um sistema de retorno que para não ficar girando um vácuo aqui dentro na hora de diminuir a pressão. Ela permite que volte a pressão ambiente para aqui dentro do radiador, diminuindo a pressão. Uma coisa que pode estar acontecendo. Por exemplo, você está com o motor mesmo do original. Vou pegar o exemplo do Windows. Pode ser qualquer carro, mas vou pegar o exemplo do Windows. Você está lá, tem uma adaptação para o BF161. 2.600 cilindradas ou 161 polegadas cúbicas. É comum aumentarem... Quando a Ford comprou o Windows, ela passou o motor para o Ford 3000. Era o BF161 uniformizado. Deram uma melhorada nele e deixaram de mais potente. Vou dar um exemplo. Pode ser que você tenha feito isso, colocado mais carburadores e deixado o seu BF mais forte. E aí o seu carro começou a trabalhar um pouco mais quente. Não está fervendo, mas você percebe que a temperatura dele está trabalhando no limite, lá perto de 100 graus. Na hora que você pisa, ele está mais esquentado. Um detalhe que pode lhe ajudar. Essas tampas aqui, as tampas originais, como antigamente os motores tinham um pouco menos de potência e tinham baixa taxa de compressão, a tampa tem uma pressão muito baixa. Ela era 7 ou 8 libras, o que é muito pouco. Então pode acontecer de você ter que estar com o motor um pouco, ligeiramente mais forte que o original e está trabalhando um pouquinho mais, está gerando um pouquinho mais calor, esquentando um pouquinho mais o sistema de aquecimento e gerando mais pressão. Aí a tampa não consegue segurar e começa a empurrar. A água expande e começa a sair água pelo ladrão. Uma tampa com uma libragem mais alta pode resolver esse problema. Como eu falei, trabalha de 7 a 8 libras as tampas radiadoras mais antigas. O ideal é você pôr uma tampa o mais alta possível, 10 libras, 13 libras, 15 libras. Quanto mais dura a pressão da tampa, melhor vai ser, porque mais pressão não vai conseguir segurar aqui dentro. E o seu carro não vai ferver e não vai perder água. É lógico que tem um limite. Você não vai poder dizer, ah, então vou pôr uma tampa aqui e tirar o sistema de pressão. Não, você vai estourar o sistema de aquecimento. Tudo tem o seu limite, mas subir essa pressão aqui vai provavelmente trazer benefícios. Se o seu problema for apenas isso. Um sistema todo novo, redimensionado como esse aqui, já foi feita toda melhoria. Uma tampa de libragem maior, ralhador melhor, ventoinha. Então, se possível, essa melhoria é bom você fazer. Mesmo que você não tenha até o problema, é bom você fazer. Outro detalhe que pode acontecer, principalmente muito em carro antigo, começa a trocar a tampa e mesmo assim fica empurrando água por aqui. Sabe que o motor está bom, não está com nenhuma obstrução nem problema do motor. O motor está bom, o carro até não ferve, mas fica sempre empurrando água por aqui. O carro fica saindo água por aqui, toda hora tem que ficar completando essa água. Aí tem cara que adapta aquele reservatório de expansão ali. Não tem necessidade, beleza? Tanto que nenhum antigo com esse tipo de ralhador saiu com um reservatório de expansão. Por quê? Porque não sai água daqui. A água não evapora misteriosamente. Se não tiver vazamento, a água não vai fugir do sistema de enriquecimento. Ou seja, funcionando corretamente. Tando o motor limpinho, trabalhando com água desmineralizada, um fluido de ralhador para não enferrujar e evitar até o superaquecimento do olívio. Muitas vezes acontece isso também. A água pura evapora mais fácil do que uma água desmineralizada com aditivo. Não necessariamente pela água ser desmineralizada. A água desmineralizada é para evitar que enferrugem o sistema por dentro. Mas o aditivo tem um aditivo até que aumenta a capacidade da água evaporar. Evapora com uma temperatura mais alta. Mas estando com o sistema todo certo, o radiador está no limpo, não vai estar saindo água por aqui. Você vai esquecer que você completa a água nesse tipo de radiador aqui. O ideal é você fazer sempre a suspensão semanalmente. Melhor ainda, diariamente. Mas você vai tirar, olhar lá, ver que a água está no nível e vai continuar. Não é porque você vai conferir que você vai ter que completar. Esses carros de radiador aqui funcionam. Ele não tem reservatório de expansão. O reservatório de expansão é mais ou menos dentro da caixa superior dele aqui. O Niro trabalha mais ou menos aqui, no meio, um pouquinho para baixo. O que acontece? Na hora que a água expande, ela expande dentro da caixa aqui. E recua dentro desse volume aqui. Se você encher até a boca, na hora que esquentar, ela vai expandir e vai sair pelo ladrão. Não tem problema. Depois que o excesso vai sair, quando esfriar ela vai ficar mais ou menos no nível. O que não pode é a água ficar aqui embaixo. Embaixo no nível aqui da colmeia. Tem que estar acima. Mais ou menos na metade aqui e um pouquinho para baixo. Beleza? O que é comum quando você tem carro antigo? Quem top trabalha com água que perrugem. Se o custo gira em top e vai metade da canalita do ralhador. Aí o motor continua gerando o mesmo calor. E o ralhador tem que refrigerar o carro com metade da área que ele tem. O que vai acontecer? Vai passar a mesma quantidade de calor que passaria com um ralhador desse tamanho. Vai passar pela metade do ralhador. Vai esquentar muito mais o ralhador. Vai aumentar a pressão no ralhador. A água vai querer expandir mais no ralhador e vai sair pelo ladrão. A pessoa vai ficar perdendo água. Beleza? Então é um detalhe que pode estar acontecendo. É muito comum acontecer esse carro antigo. O cara não sabe e coloca aquele cachotinho de plástico lá. Feio. Não combina com o carro antigo na minha opinião. Não tem necessidade nenhuma de você instalar aquilo. E só o tempo vai ficar amarelo. Vai descaracterizar o seu clássico. Ou o teu jipe. Seja como for. Esse sistema aqui estando bem ajustadinho. Bem limpinho. Funcionando direitinho. Não fica saindo água daqui. Beleza? Pode acontecer de num burnout. Numa trilha. Você der uma forçada. Trabalhar um pouco no limite do sistema. Ele aqueceu um pouquinho. Não significa que ferveu. Mas aqueceu um pouquinho. Pode em algum momento subir um pouco a pressão. Escapou um pouco de água aqui. Você vai e completa. Mas no uso normal. Isso aqui. É. Não fica sumindo água. Beleza? Isso aqui você só confere. Uma vez a cada 45 dias. Você vai olhar. Você pode pôr e desconfiar que marcou um pouquinho aqui. Aí você vai lá e põe. Completa um pouquinho pra água chegar mais ou menos no meio aqui. Beleza? Bom pessoal. Agora eu vou explicar pra vocês. O mecanismo da tampa aqui que eu desenhei. Pode não ter ficado muito claro no desenho. Então eu vou exemplificar com a tampa. Aqui ó pessoal. Vocês podem ver aqui tá a tampa ó. Aqui a mola de pressão dela. Que segura a pressão do radiador. Como vocês podem ver. Ó. Essa tampa aqui tem pressão alta. Beleza? A mola é bem dura de você apertar. Isso aqui você consegue ver na mão facilmente. Uma tampa de 7, 8 libras. Que tem a libragem bem baixa. Até 6 libras. Você aperta bem fácil isso aqui na mão. É muito fácil. Conforme vai subindo a libragem. Essa aqui é de 3 libras. Você vê que ela é. É trabalhosinha pra conseguir apertar. Precisa até dos dois dedos. Beleza? E o sistema de retorno. Que permite diminuir a temperatura do radiador. É esse aqui ó. Não sei se dá pra vocês verem. Essa válvula aqui que funciona no sentido contrário. Na hora que diminui a pressão. Ela puxa essa válvula aqui ó. E retorna a pressão ambiente. A pressão ambiente. Que é menor que a pressão do radiador. E equaliza. Permitindo que a água esfrie. E contraia. E diminua de volume. Beleza? Pra finalizar então. Nosso papo sobre radiadores. Dei uma noção básica pra vocês. De como funciona. Dos tipos de colmeia. Tipos de radiadores. Como vocês podem melhorar o sistema de vocês. Procurar o problema. Teve um problema que eu esqueci de comentar no vídeo. O que eu vou falar agora. Como vocês acabaram de ver. O mecanismo da tampa aqui ó. O mecanismo de retorno. Se ele trancar. Até porque ele não permitir que essa válvulazinha abra novamente. O que que acontece? Acontece um famoso problema. Que muitas pessoas ficam na dúvida. De como que está acontecendo. A mangueira superior. Ela fica chupada pra dentro. Ela fica toda contraída. Toda apertada. Restringindo o fluxo de água. E podendo causar um aquecimento. Um superaquecimento do motor. Beleza? Mais uma vez. Por culpa da fadinha da tampa aqui. Que é uma pecinha barata. Mas se ela não estiver funcionando direito. Ela causa grandes problemas. Ao sistema de arrefecimento. Beleza? Bom. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!